Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender como formatar data no Power Automate. Muitas vezes nós precisamos usar a função, o tcnow, alguma função de data para carimbar a data em algum título de e-mail, por exemplo, alguma lista do SharePoint e etc. Entretanto, no Power Automate ele sempre traz o time zone, algumas informações que em alguns outros sistemas não são reconhecidos. Então vou dar um exemplo aqui, exemplo format data. Vou pedir para disparar um fluxo manualmente aqui e vou criar uma variável. Iniciar uma variável e vou colocar aqui data sem formatação. Ele vai ser do tipo cadeia de caracteres e aqui eu vou usar a expressão, o tcnow. Deixa eu achar ela aqui. O tcnow, tá? Dou um ok. E essa função, o que ela faz? Ela traz a data do sistema. Ele traz o today, né? Só que ele vai trazer com formatações de time zone, minutos, segundos e etc. E como eu disse, nem sempre fica adequado. Olha só como ele traz o retorno, né? Primeiro, ele coloca aqui no padrão americano, ano, mês e dia, a hora e o time zone, né? E a gente vai aprender a formatar isso daqui. Então eu vou iniciar mais uma variável aqui e nessa variável a gente vai tratar e comparar esses dois retornos. Então aqui, ó, data com formatação, tá? Vai ser cadeia de caracteres novamente. E aqui eu posso utilizar, posso fazer tanto o tcnow aqui, né? Que vai ser o mesmo valor, como referenciar a etapa anterior. Eu vou fazer sem referenciar a etapa anterior, tá? Então eu vou colocar aqui de novo o tcnow. Só que a gente vai ter que encapsular esse tcnow usando essa função aqui, ó. FormatData, ó. FormatDataTime, ok? Então a gente vai ter que encapsular aqui, ó, o tcnow, FormatDataTime, vírgula. E entre aspas simples, a gente coloca dia em minúsculo, tá? Dia em minúsculo. Vou colocar aqui, usar ifem aqui pra separar. Mês e o mm, né, do month tem que ser em maiúsculo, porque mm minúsculo, o PowerShell também te deixa reservado para minutos, tá? Então se você deixar mm minúsculo, ele não funciona. Tem que ser mm maiúsculo, ifem e year. Então aqui a gente deixa quatro y que eu quero o ano inteiro, sem ser cortado, né? Não 22, assim, 2022. Fecha aqui a aspas simples, fecha o parênteses, dá um ok, tá? Só passo o mouse em cima aqui, ó, pra confirmar que deu tudo certo, tá? Porque a página às vezes dá um bugzinho e não grava a informação. Então aqui, ó, FormatDataTime. Lembrando que é case sensitive. Então, se você olhar aqui, o Format é com F minúsculo, o Data é com D maiúsculo, o Time com T maiúsculo, tá? Então tem que se atentar a isso na hora, se você for escrever na unha, sem clicar na função, porque se você colocar um F maiúsculo, por exemplo, eventualmente ele vai dar problema, tá? E o TCNOW, vírgula, e a formatação que eu quero, muito semelhante a outras linguagens de programação, tal qual Power BI, tá? É que o Power BI, por exemplo, a gente usa só Format, não precisa referenciar FormatDataTime, né? Então vamos testar aqui, agora vamos comparar as saídas aqui, ó. Testar, beleza, ele vai salvar o fluxo, e agora eu vou testar aqui, ó. Vamos comparar as duas saídas aqui, ó. E olha só, aqui no caso, né, já trocou pro nosso padrão, dia, mês, ano, né? E não trouxe aqui o DataTime, o TimeZone, etc. Aqui eu separei por hífen, poderia colocar barra, que é o que a gente mais usa, né? A barra inclinada pra direita, mas é que eu usei o hífen. E aí, agora sim, né, a gente pode usar essa coluna, se a gente usar essa coluna num Excel, né, exportar essa informação pro Excel e tal, vai ser reconhecido, não haverá problemas, né? Então aqui a gente já tá tratando a informação na fonte, ok? Então, no vídeo de hoje, eu queria trazer essa dica rápida. Eu já trouxe em outros vídeos, mas utilizando outros contextos, eu não tinha feito um vídeo somente pra falar dessa função. Era sempre uma outra demanda e dentro dessa demanda havia essa necessidade. Eu sempre ensinei, porém, agora eu tô fazendo um vídeo destinado a esse tema. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique atento aí aos próximos vídeos. No mais é isso, vou nessa e falou!